Fala ferinhas aqui é Cílio com trazendo mais um vídeo né pessoal E o vídeo de hoje que eu vou trazer é aqui um vídeo review da 0.17 né que saiu aí recentemente pra gente Uma das coisas que eu gostei foi a Elytra pessoal porque uma coisa que eu queria bastante era a Elytra E viu o novo Boyz aí tem como você pintar aí o Husky nem eu tava gravando o vídeo só que não deu não pessoal E eu acho que tá travando ver esse aqui esse Husky aqui é E aí vem a ver com o mesmo pessoal não sei se é um bug se é dele mesmo eu só sei que eu sei que nada sei Pessoal eu vi essa Elytra aqui eu já troquei a textura né como vocês podem tá vendo É eu só vim trazer porque o meu telefone eu informatei aqui tá dando pequenos lags nele né não sei se é Se é por causa sei lá mas eu vou tentar postar esse vídeo pessoal travando assim mesmo porque o meu telefone eu vou ganhar Dia 25 do meu aniversário aí vai gostar no vídeo pessoal porque o cara postar vídeo assim é muito Para você se ficar querendo acompanhar um vídeo e minha voz fica feia sei lá só posso gravar de noite e tal é só uma análise Vou gravar um pouco né não análise completa é uma análise e tô assim só para testar mesmo E aí pessoal porque eu vi aqui em derpil e eu vi o que eu achei de coisa aí porra tem outras coisas deixa eu bater barra E aí e aí e aí e como eu tinha dito ele vai travar e eu disse que ele atrapalhou e ele vai travar e agora não sei se ele vai travar a minha gravação Pessoal né pessoal foi isso aí pessoal o que eu mais gostei que foi ele não as outras coisas né mas aí Acho que é uma esfera que eu gostei e aí que depois eu vou estar mostrando como é que entra numa review completa não agora né pessoal Foi isso o vídeo se você tiver gostado dá um like aí e baixe a computação disponível Fui tchau Fui tchau